E aí galera, beleza? Olha que paisagem linda, olha que paisagem linda! Cor do sol, maravilhoso! Estou aqui na ponte Fonso Pena Fala minha galera, fala minha galera, fala galera! Hoje é domingão, hoje é domingo Eita dia maravilhoso, está um solzinho gostoso galera, olha lá, está um sol maravilhoso Final de tarde, pegando esse pôr do sol Vou mostrar para vocês aqui agora como é que está o pôr do sol aqui em Tubiara, Goiás Presta atenção, que coisa mais linda! Fala galera, fala minha galera! Alô Regis, Regis! Mandar aquele alô para o Regis, o mais novo inscrito do canal! E aí 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 Olha para isso aí galera! Olha para isso aí! Que paisagem linda! Olha o rio como está tão transparente! E aí 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 Opa! Beleza! E aí E aí E aí E aí Galera! E aí 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 Aguardo vocês nos próximos vídeos! Não se esqueça de deixar seu comentário! Deixar seu like! E aí Alô! Alô Rick! O Rick está aí acompanhando também! Eu preciso anotar o nome de todos vocês que estão deixando o comentário! Tá! Vanessa! Aquele abraço! Também pra você! Vanessa! Adolfa! Também! Pela abraço! Tem muita gente aí! Né! É! Acompanhando aí os vídeos! Tudo em normal! E deixando seus comentários! Deixando seu like! Abraço Elielma! Abraço Edvaldo! Abraço! Jaime! É! O grande tecladista Jaime aí! O Roseiro! O Jaime! E também o meu amigo! É! Jailton! Jailton Vídeo Drone! É! Tem um canal aí! Jailton Vídeo Drone! E o Edvaldo Barraco Móveis! Barraco Móvel! Abraço! 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 Tchau! 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 Voz mauvais. O God! Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?